Música Oh, pepele, pepele, oh Oh, pepele, na yes you are Oh, pepele, pepele, oh Come on everybody, say pepele Come on everybody, I can't hear you, pepele If you believe in Jesus, say pepele If you believe in you, lay all your troubles with Jesus And you can fly like eagle Come on, say pepele Música Pepele, oh, pepele, oh Pepele, oh, pepele Música Pepele, oh, pepele, oh Pepele, oh, pepele O pepele, jise soho O pepele, pepele, oh Doni a fóra de swatu, yes soho Na ubefusapari, oh Me dite oan, oh Na ujidina, se pepele Me dite oan, oh Me dite oan, oh Na ubefusapari, oh Me dite oan, oh Na ujidina, se pepele Pepele, oh Pepele, oh Pepele, oh Oh, pepele, pepele, oh Oh, pepele, na ujidina Come on everybody, come on Pepele Amém. Caria fonte de isação Pepe, leão Pepe Pepe, leão Pepe Pepe, leão Pepe É todo pra isação Pepe, leão Pepe Isação Pepe, leão Pepe A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL